TV Digitalks no ar sempre com conteúdo bacana sobre marketing digital e a gente está aqui conversando com a Matrix, o Lucas. Lucas, explica para a gente o que a Matrix faz. A Matrix é uma plataforma de marketing digital modular, então nós damos a possibilidade para todos os nossos usuários interagirem com a plataforma de forma gratuita, então todo mundo tem uma conta básica gratuita e caso eles queiram contratar qualquer um dos módulos, eles podem contratar de forma específica. Então, por exemplo, nós temos um módulo que é o Ping, que ele faz o monitoramento da instabilidade do seu site. Com isso, a gente consegue saber exatamente quando o seu site está instável ou não. Então, por exemplo, se uma agência que tenha 100 clientes, se eles colocarem o Ping rodando todos eles, eles nunca mais vão precisar se preocupar em saber se o site dos seus clientes estão estáveis ou não. Então, sempre eles vão ter a tranquilidade de saber que a gente está monitorando para eles e se o site dos clientes deles estiver instável, eles podem pausar as campanhas de marketing, etc. E nós também temos todas as questões de criador de landing pages, comparador, que você pode selecionar a área do site dos seus concorrentes e a gente faz a comparação para vocês também, todos os clientes nossos ficarem tranquilos, que os concorrentes deles não estão fazendo mudanças estratégicas ou mudanças de qualquer conteúdo no site deles sem que você saiba disso. Então, nós temos também a questão de mão de marketing, CRM, a possibilidade das pessoas traquearem da onde que o lead veio, todo o funil de CRM, dessa interação. Então, tudo isso aqui é a Matrix. Nós somos uma plataforma voltada para a tecnologia, então a gente vai estar em constante evolução. Aqui no evento do Digitalks, a gente está lançando a plataforma. Então, esse aqui é o nosso evento de lançamento. Realmente, está sendo uma experiência incrível aqui o evento. É uma oportunidade única para a gente lançar a plataforma. Realmente, o público-alvo que a gente atende é o público que veio no evento. Então, está sendo um evento magnífico para a gente. A gente é eternamente grato ao Digitalks por estar proporcionando isso aqui para a gente. E esperamos mesmo continuar essa parceria com o Digitalks por muito tempo, porque vocês são realmente a porta de entrada para a gente que está começando, que a gente... empreendedores digitais que realmente querem trazer soluções importantes para os clientes e precisam mesmo dessa porta de entrada com outros parceiros para evoluir, né? E aí, quem quiser conhecer mais, criar de repente uma conta para fazer um teste, qual que é o caminho? Tá. O site é metlix, né? Então, é M-E-T-L-Y-C-S.com. Lá você vai achar toda a questão de cadastro, né? Na aplicação web, né? No site. E você depois pode analisar, fazer sua conta gratuita e analisar os preços de cada módulo, brincar mesmo, né? Porque como a gente é modular, você pode escolher exatamente o módulo que for específico para você. Então, lá você consegue entender exatamente o que que você precisa fazer para atender a sua necessidade e ajustar isso aqui. Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Olha só, gente. TV Digital que você vai ficando por aqui neste vídeo, vídeo, mas tem sempre conteúdo legal te esperando. Música 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 Música